Olá Brasil, olá você aí de casa! Hoje estou aqui com o Brian e a Nath, do canal super criativo Brian e Nath. E hoje nós vamos falar de 5 animações recentes muito legais, uma dica pra vocês assistirem. Inverdíveis. Que vocês escolheram 3, eu escolhi 2. E eu gosto de todas. Sim! É verdade. São todas ótimas opções. Então começa vocês, vai. Tá, vamos lá. Vamos andar mais antiga pra mais nova. Mais antiga cronologicamente? Então Mary and Max? Vamos falar agora de Mary and Max. Tá bom. Tá, esse eu não conheço, então eu quero saber. Gente, esse filme é excelente, é super existencialista, muito diferente de... Assim, a gente já tá começando com o mais diferentão, tá? Porque ele é bem, tipo assim, ele é mais sombrio. Um pouco mais próximo de um Tim Burton, assim. Sim, mas bem existencialista, assim, não é pra criança, é tipo uma animação de adulto mesmo, sabe? O que que eles falam? É, cara, é uma menininha de 8 anos, então a mãe dela é alcoólatra e o... E ela é meio, tipo, sozinha, não tem amigos. E aí ela decide escrever pra uma pessoa aleatória e acaba sendo... Ela é a Mary e acaba sendo o Max, que é um senhor americano, judeu. E aí eles começam a se corresponder e o filme se passa nos anos 70, então antes de celulares, internet, então... É tudo escrevendo mesmo, ela escreve a mão, ele escreve na máquina pra ela e eles começam uma amizade. E ele também teve uma infância difícil e se sentia excluído e tem dificuldade de se relacionar. Mas eles se encontram em algum momento. Eu acho que isso é spoiler. Mas então, eles ficam se correspondendo até que... Sim, não, é tipo assim, o legal do filme, o lance do filme é que, tipo, uma criança na Austrália, que ela mora na Austrália e ela pega, tipo, randomicamente uma páginas amarelas, assim, escolhe uma pessoa e manda uma carta pra essa pessoa, que tá nos Estados Unidos. Então, uma criança na Austrália de 8 anos de idade e um senhor de, tipo, seus 70 anos de idade nos Estados Unidos tem problemas existencialistas muito parecidos, sabe? É esse o lance, tipo, assim, você vê... É um filme muito poético, assim, então é sobre essas comunicações deles e é bem, assim, é... a reflexão deles sobre a vida, sabe? E é um filme, tipo, sobre depressão, assim, tá ligado? É pesado, assim, tipo, ele é... tem um humor negro que é... que acaba passando de uma maneira leve, mas eles estão falando sobre coisas muito pesadas, sabe? Com animação, né? É, e acima de tudo é lindo, porque é, tipo, porque você tá colocando um foco na esperança em relação a esses problemas, sabe? Porque ele, tipo, assim, eles... os dois estão muito na bad, mas eles se acham desse jeito super inusitado, sabe? Totalmente random. E eles se ajudam. Super se ajudam e eles viram, tipo, melhores amigos, sendo que ela tem 8 anos de idade, ele tem 70 e eles nunca se viram, sabe? É. E a trilha sonora, olha, começa a tocar música e eu já começo a chorar. É linda demais. É muito linda. Não, esse filme é lindo, lindo, é muito, muito do caralho. Tá, então agora eu vou trazer um feliz, um que eu escolhi, que é Lego Movie. Quem ainda não viu, gente, pelo amor de Deus. Esse filme é super bom. É uma feliz ação! Então, pelo que eu lembro do Lego Movie, ele é um leguinho, né? Que se sente super... ele se sente super especial, sendo que ele é exatamente igual a todos os outros Legos, né? É tipo uma metáfora pra gente, que todo mundo acha que é super especial e isso é a coisa que é mais comum entre todo mundo, que todo mundo acha que é super especial. E eu acho legal também que, tipo, no universo deles tem uma coisa de... everything is awesome, né? Tipo, tudo é lindo, tudo é legal, trabalhem igual uns idiotas, que a vida é legal. E aí, em algum momento, ele percebe que, peraí, tem alguma coisa errada. Total. E aí ele acha uma pecinha... tipo assim, ele é confundido com o arquiteto mestre, porque ele achou uma pecinha que consegue resolver um negócio... Porque tá tudo sendo grudado... tipo assim, é complexo se você não tá assistindo o filme, porque no filme é bem óbvio isso. Mas assim, as pessoas... as peças estão sendo grudadas pra que nada mude nunca. E ele tem a peça, que na verdade é uma coisa, tipo, da vida humana, assim, que consegue fazer com que isso não aconteça. E o legal do filme é que tem muitas metáforas pra vida, assim, tipo esse negócio de você colar tudo e nada mais vai mudar. E pro Lego também, porque, tipo, tem gente que cola o Lego pra manter o que montou, mas o legal do Lego é justamente você montar e desmontar e recriar, né? E misturar universos, né? Tipo assim, você ter o universo do Star Wars, que se encontra com o universo do Lanterna Verde, isso acontece no filme. E também tem o lance dele se apaixonar pela menina que tá, que é super cool, né? Ela tem um cabelinho, assim, e ele quer impressionar ela a todo custo, mas ele vê que ele só impressiona ela quando ele é ele mesmo, sabe? Então tem muitas metáforas pra vida, assim, e esse filme, além de tudo, é muito legal, porque ele é feito de Legos, que foi o primeiro filme do Lego, e aí agora vai ter o Lego Batman, assim. Sim, sim, vai ser muito legal. E deve voltar, porque o Batman aparece nesse, né? Sim, o Batman é super fodou. E deve ser o mesmo cara, que é o Will Arnett que faz a voz, o Chris Pratchett é o que faz a voz do Leguinho. As vozes são ótimas, é só, tipo, Jonah Hill, só a gente toca, assim, é muito legal. Sim, visualmente é muito legal. É, muito bonitinho. Então agora vamos falar de WALL-E. Gente, esse é um dos filmes mais, assim, todos os filmes que a gente começa a falar, ah, e esse? Esse é muito legal. Esse, ele tá sempre na lista. Mas é porque esse é muito bonito, né? A história é muito tocante, assim, porque ele é um robozinho que tá, tipo, perdido, ele tá num mundo de sucata, sabe? É o futuro, né? O futuro virou lixo. O mundo virou um lixão, e aí só sobrou ele aqui, uma baratinha. Sim, ele fica limpando, né? É, ele só tem uma função, ele vai, pega o lixo e compacta ele numa pedrinha, assim, tipo, pra diminuir a quantidade de espaço que o lixo ocupa, sabe? E aí, de repente, um dia, ele conhece a Eva. É Eve, né? Só que ele fala Eva. Eva. É. É Eva. Que ela é como se fosse a primeira mulher, né? É, exatamente, como se fosse Adão e Eva. E ela é toda gata, ela é meio redonda. É, ela é muito mais high-tech. Ele é, tipo, todo rústico, assim, né? Porque ele parece um tratorzinho, e ela não, ela parece com um fone, assim, é, exatamente. E aí, a função dela é achar, tipo, ela tá programada pra encontrar a vida. E aí, de repente, ela encontra uma plantinha nessa terra de lixão. E no meio da comédia romântica que tá rolando entre eles, sabe? E eles estavam se apaixonando, né? Não, e peraí, deixa eu te falar uma coisa. Não tem fala. Não tem fala. O filme inteiro tem pouquíssimas falas, é tudo com um sonzinho de barulhinhos, assim. E eles humanizaram esse robô de um jeito. E você não percebe que não tem fala. Total. Só quando acaba, que alguém te conta, você fala, nossa, é mesmo, sabe? Porque eles só ficam trocando ideia nesse sentido, assim, na trilha sonora. Você super entende. É, e você entende que ele tá apaixonado pela carinha dele. É, não, e ele usa, porque o Wally tem um mecanismo dentro dele que ele, tipo, ele assiste filmes e coisas assim. Então, às vezes, ele dá uma fala, ele dá uma fala de um filme, né? Tipo assim, o Humphrey Bogart dá uma fala. E é o que ele quer dizer naquela hora, sabe? É, é bonitinho. É muito fofo. Mas aí tem uma reviravolta, né? Que aí, ela vem de um mundo que foi uma nave, não sei. É, aqueles esquemas tipo Elysium, assim, que todos os humanos foram pra um outro lance, porque o planeta Terra já era, sabe? E aí, lá em cima, todo mundo é um gordo pra burro, porque todo mundo só vive sentado, não fazia exercício. É, assim, andando, tipo, naquela maquininha da Disney. Scooter da Disney, sabe? Assim, de gordinha, assim. Tipo, eles só andam, assim, motorizados, não se mexem, não olham pro lado, né? É, além de eles não terem essa coisa de ver as coisas, viver, eles nem se veem. É. Eles nem conversam entre si. Então, na terra, mano. Acho que eles conversam, tipo, com um telefonezinho, né? É, e eles tão sempre num trilhozinho, né? Tipo assim, eles tão naquele trilho. Tanto que se o gordinho cai do trilho, tipo, acabou, assim, ele fica ali pra sempre, assim. É muito engraçado. E aí, ela acha uma plantinha e quando ela acha, tipo, o robôzinho dela tá programado pra, tipo, shut down e esperar alguém vir buscar ela, a nave mãe vir buscar ela, sabe? E aí, o Wally fica, tipo, o que aconteceu com a minha namorada, sabe? Caramba! E ele fica querendo conversar com ela e ele protege ela, enquanto a nave não chega, ela toma chuva. Dá chuva, ele fica com o guarda-chuva. Sim, é muito lindo. E eu acho muito legal também essa metáfora que rola também, tipo, se a gente não cuidar da terra, olha o que pode acontecer, sabe? Que essas coisas de futuro distópico, né? Não, e que tão cada vez chegando mais perto disso, tipo assim, a gente vê aquela maquininha, por exemplo, que você pisa e você sai andando, assim, sabe? Aquele skatezinho. Aquele skatezinho. Tipo assim, a evolução disso é isso virar um negócio que você pode sentar e aí você, tipo, eu vou ter um desse aqui em casa, eu sento e vou até a cozinha, assim, sabe? E eu gosto muito desse lance também das pessoas pararem de se conectar, assim. Que depois que eles chegam, todo mundo fica, nossa, oi fulano, sabe? Tô te vendo pela primeira vez. Que é uma outra coisa que tá acontecendo, né? Esse negócio de WhatsApp ninguém mais liga pros outros. Você não ouve a voz. Não, e mesmo quando a gente tá junto, a gente tá no celular, né? Tipo todo mundo na mesa do bar, assim, né? E sendo que o Wally já é de alguns anos atrás, né? Já tá piora a situação. Isso só evoluiu, é. Isso só piorou. Então eles fizeram uma previsão bem certa, assim, no filme. Mas o final do filme é positivo, assim, é otimista e é inspirador pra gente. Tipo, vamos cuidar. Eu acho que o Wally é uma das grandes animações deles, assim, da Pixar, que veio depois de Toy Story, talvez. Acho que é uma das maiores. E agora é um filme meu, eu separei Frozen. Let it go! Porque muita gente, eu acho que tem preconceito, não sei se vocês viram. Sim, mais de uma vez já. É, então, tem muita gente que, ah, esse filme, porque todas as crianças estão pirando, então é um filme super infantil, tipo, não quero ver. Mas Frozen é muito, muito impecável. Sim. Ele é muito perfeito, assim. E o melhor de tudo, é uma história de duas irmãs. Não é uma história de namorado, de príncipe que salva a princesa. É uma irmã que salva a outra. Claro que tem o príncipe no meio da história, mas, assim, ele não é importante. O importante é o amor das irmãs, sabe? E eu vi com a minha irmã, então, tipo, a gente se sente a Elsa e a Anna, sabe? Eu sou a Elsa, porque eu sou a mais velha. Eu posso estar enganada, mas não tem uma metáfora sobre ser gay em algum lugar? Então, é porque a Elsa não tem namorado, né? Então, os fãs estão pedindo pra que no próximo filme, no 2, fale que ela é lésbica, na verdade. Ou bi, não sei. Mas, eu acho que tá um pouco longe da Disney fazer isso ainda, assim. É. Eu acho que seria uma complicação muito assim, que as crianças vão conversar. Ah, então você é minha namorada. E aí os pais vão ficar, meu Deus, o que vocês esperam? O que a Disney fez? É, então eu acho que tem que ser falado. Se for feito, vai ser muito legal, mas tem que ser de um jeito muito delicado, assim. Pra não, pra, por exemplo, as crianças não acharem que todo mundo é gay também. Tem que ser uma coisa que é, tipo, a sua decisão, sabe? Então, eu não sei como que eles fariam isso, porque é um público infantil e eu acho que teria muito pie hater. Backlash, é, muito. Então, mas seria legal. Mas eu acho que o Brian coloca isso desse filme, assim, é uma metáfora que eu acho que é bem suave ali atrás, né? De ela ser diferente e daí depois dela se assumir, tipo, eu acho que... Sim, é, exatamente. Que ela sente que ela tem que se retirar do mundo por essa coisa dela e aí no final ela vê que é isso que empodera ela. Tipo, assim, que é isso que faz dela ser diferente. E eu acho que o Let It Go virou meio que um... Eu acho que é uma mensagem maior do que só... É, exatamente. É que eu ouvi em algum lugar que era, tipo, especificamente de ser gay, mas eu posso estar enganada. Porque e o Let It Go virou meio que um hino pra você ser quem você é. E a musiquinha do... Do you wanna build a snowman? Do you wanna build a snowman? Come on, let's go and play. Todas as músicas são lindas. Mas é que essa é em específico, porque é o lance das irmãs, assim, que é tipo ela na porta, assim. Eu lembro muito disso, de brigar com o meu primo e aí o meu primo se trancar e aí eu falo, Valtinho, se você quiser jogar bola, eu tô aqui, tá? Sabe, assim, aquele negócio meio, ó, só pra te avisar se você quiser fazer alguma coisa super fecha. Tipo, se você não pede desculpa, mas fica ali, tipo, ó, ela tá de boa. É, é bonitinho. O Brian faz isso comigo. É, eu faço isso mesmo, é verdade. E o último e mais recente, que é, a gente escolheu o Zootopia. Gente, eu não tinha visto esse filme porque eu achava que ele era muito infantil. Tipo o Frozen. Não, não, ele parece muito. E as pessoas acham que Frozen se julgou do Zootopia. Eu julguei, eu vou poder confessar, porque eu achei a animação, é, é, parecia muito bonitinha, fofucha, assim. Que, aliás, é o que fala no filme, né, que tem uma coelhinha, que ela é pequenininha e todo mundo fala, Ah, você é fofa, aí não sei o que. Ela fala, não, só coelhos podem falar pra outros coelhos que a gente é fofa. Isso é muito bom. Que isso tem um pouco pra ver com preconceito, racismo, assim, né. Eu achei bem legal. Não, o filme, o filme trata muito de feminismo e de racismo, né. Tipo assim, e de você ser negro e de você ser mulher, assim. E é um buddy cop. Isso que é o mais legal, porque a gente adora buddy cop, que é um gênero de filmes que é... Uma dupla de policiais, assim, sabe. É uma dupla que tem personalidades muito diferentes e são obrigadas a trabalharem juntos, sabe. Com o Little Apple. É, exatamente. E aí a raposinha, tipo, o cara carrega um estereótipo em cima dela por ser raposa, né, que é muito similar com o estereótipo de negro, tanto que, tipo, quando a raposinha tá entrando numa loja, a pessoa já fica atenta, assim, ixi, o que essa raposinha vai fazer, sabe. É, porque as raposinhas eram predadores, né, antigamente. Então, antigamente, eles eram do mal e não sei o que, então até hoje pensam que eles podem... É, porque tem esse lance de predadores, porque, assim, o mundo evoluiu e agora não existem mais predadores e presas, né. Então, tipo, todo mundo tá vivendo junto, igualitário. É o filme que fala sobre quebrar rótulos, né. Não, e ela quer ser policial. Exatamente, ela é uma coelhinha e todo mundo fala, ah, você não vai poder ser policial. Nunca houve um coelhinho policial. Ela fala, então eu vou ser a primeira que se dane, eu vou lá. E todo mundo, ah, querida, coitada, você não vai conseguir. E ela consegue, ela vai atrás dos sonhos dela, sabe. É muito sobre ir atrás dos seus sonhos e também esse lance dos preconceitos. Até preconceito com ela. Exatamente. Por ela ser uma coelhinha, todo mundo duvida que ela vai fazer alguma coisa. É, e você não deixar os estereótipos te diminuírem, sabe. Você não deixar coisas que não tenham relação com você, que só tem relação com o que você... Do jeito que você nasceu, impedir você de fazer alguma coisa. Ah, não, menina, não pode fazer isso. Sabe, não existe isso. Se você quer fazer alguma coisa, você vai lá e faz. Eu acho que a gente pode perceber que de todas as... Assim, a animação é muito legal. Porque sempre passa uma mensagem muito profunda aí que é pra todos, né. É. Eu acho que é legal isso, que as animações hoje em dia, elas são muito pros adultos também. É, sim. Que dá pras crianças pegarem mensagens legais e crescerem, não sei o que. É tipo, procurando o Dory agora. Ele tem essa mensagem da família e do não sei o que. Mas também é muito divertido pros adultos que vão ver junto com os filhos e tal. Então foi isso, gente. Eu também gravei um vídeo lá no canal deles sobre filme Oldboy, que vocês pediram muito pra eu fazer também. Então tá lá no canal deles, vou deixar o link aqui embaixo. Vem assistir. E não deixe de conhecer o canal. Fala do que vocês falam. Bom, o nosso canal chama Brainati. A gente fala sobre cinema, séries e a gente tenta dar umas dicas, assim, de coisas um pouco menos conhecidas. É, que provavelmente passam embaixo do seu radar e aí a gente traz à tona, sabe. Então vai lá conhecer, não deixe de curtir o vídeo, assinar o canal e curtir as redes sociais. Se inscreve aqui no canal da Carol, tá? Se você ainda não é inscrito, que é muito da hora. Tchau. Tchau, amigos. Tchau, adeus. Falou.